Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupas sentimentos que já não me servem mais O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria paz Preencher vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que ia perder alguém e ter de continuar Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais um milhão de vezes em parar Em desistir de mim por não acreditar E hoje sou meu melhor motivo pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações Serve de esperança aos corações O que ontem passou Ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu E o presente é o presente que a vida me deu E o presente é o presente que a vida me deu E o presente é o presente que a vida me deu E a vida me deu Obrigado.